Antes de começar o vídeo, você só pode me informar que tipo de chocolate que eles usam, por favor? Como assim? Porque eu só tô podendo com o Kalebo. 1, 2, 3 e... Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além. E eu sou Felipe Ávides. Pode sorrir, a felicidade chegou, vai recebendo recado. Hoje é dia de ousadia e alegria pra quem é do time doce como o Voz do Além, né? Eita, eu vou dar até uma sambada. Dá. Eita, eu vou dar até uma sambada. E eu sou de alegria, valendo pagode no pagode todo dia. E me sentando com a conta, canto com tudo, só espalhando rosadinha pelo mundo. Eita, Voz do Além, sambadão! A gente fez o seguinte, na busca e pelo aplicativo pra trazer coisas gostosas aqui pra vocês, a gente achou um bombom gigante de meio quilo, Voz do Além. Meio quilo! Um bombom de meio quilo. Ele tem a casca de bombom recheio de brigadeiro. E é claro que a gente não parou por aí, a gente aproveitou que tinha uns sabores diferentões e falou, não, vamos pedir o bombom de meio quilo, mas a gente também pede uns brigadeiros de diferentões pra poder experimentar. Que é pra poder dar só um tchãozinho, né, cara? Só aquele, 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 aquele... Bolo da cereja. Então a gente pediu brigadeiro de branco belga, pistache, menta e brigadeiro de milho verde, Voz do Além. Eita, é sobre isso, cara! Agora, o que a gente quer saber mesmo é o seguinte. Será que vale a pena? O que que a câmera, amor? O que que aconteceu? Vamos nessa! O que que foi, amor? O que que é isso, cara? Ela virou toda! Ela deve estar no mundo invertido ainda daquele vídeo do Stranger Things. Isso aqui é uma porcaria! Eu vou, eu vou, pra casa agora, eu vou, parará, tipo, não parece desse chapéuzinho vermelho? Parece uma caixa de relógio Rolex. Parece! Um relógio chique, né, mas parece também cestinha, cestinha de levar doce para a vovozinha. Levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe. Essa que é a música dela, né? Parará, timbom, pará, eu vou. Quem canta eu vou? Eu vou, eu vou... Olha que caixa bonita pra vir o bombom gigante, voz do além. Já vai abrindo, já vai revelando. A gente pediu nesse lugar aqui, ó, que chama ebrigue.com.br. É ebrigadeiro, doces e brigadeiros. Ebrigue, doces e brigadeiros. Ebrigue, vai dar briga dos doces e brigadeiros, não parece? Dá uma olhada nessas opções diferentonas, voz do além. Cara, essa de pistache aqui é a que mais chama atenção. Essa daqui, né? É, esses dois são pistaches, esses dois branco belga. Aí aqui a gente tem de milho verde e aqui tem de menta. O que que eu fiz? Eu pedi dois de pistache e dois de branco belga, porque eu imagino que a gente vai gostar mais. Milho verde e menta é uma coisa assim, será? Não é verdade? Será? Na descrição do bombom gigante, diz que são 250 gramas de chocolate e 280 gramas de brigadeiro dentro, totalizando 530 gramas, 530 gramas do produto final. É o peso da responsabilidade, né, amor? E é o peso que eu quero ver se é de verdade. Por isso a balancinha está aqui hoje. Vamos abrir, voz do além? Gente, a caixa é bonita mesmo. É coisa de presente isso aqui, né? Olha! E o Vitor já vai abrindo, igual aqueles livros, sabe? Aqueles livros que você tinha na escola, que abria e o boneco levantava assim? Ah, que tinha... A árvore levantava. É, é 3D. É o 3D da época esse, né? Gente, tá no papel alumínio, parecendo prata, mas reluz que nem ouro, né? Olha como é bonito. É, né, cara? Eu gostei da maneira como veio embalado, porque é uma maneira que você faz assim, ó... Na hora que você abre, você não sente assim, ó... Olha aqui o tamanho. É pesado. É pesadinho, hein? É pesado. Tô gostando. Olha! E ele ainda é todo trabalhado. Eita, que bonito! Parece aquele ovo do Game of Thrones, do dragão, não parece? Não é? Não tem um ovo assim? A equivalência. Aqui, do outro lado, ele é de futebol. O que que tá acontecendo? Gente... É um Game of Thrones futebol. Vou colocar aqui pra gente ver o peso, ó. 486. Gente... Disse que era 530. Ai, não. Peraí. Peraí. Peraí! Não, mas é... Sempre é aproximado. Essas coisas não dá muito pra ter certeza, né? Voz do Além. Mas é uma aproximação de 530 pra 486. 30 mais 20. 50 gramas. Vamos colocar o papel alumínio pra ver se dá uma diferença. Não, papel alumínio é pouquinho, ó. Também não dá, cara. Ah, gente. 13 gramas! 13 gramas! Não é verdade? Quando eu peso na balança, se eu emagreci e engordei 13 gramas, tanto faz. Uh, uh! Não é? Cara, tá me lembrando muito aquele tatu mascote da Copa. Vamos abrir pra poder ver como é que é. Ai, cara. Eita! Eita, Glória! Sabe o que ele lembra? Ele lembra muito o ovo de Páscoa do Harry Potter. Lembra. Só que o do Harry Potter não tinha recheio. Não tinha. Então esse aqui é melhor ainda. Nossa, cara. Olha aqui, mais além. Isso daí é pra comer de colher, né? Não, é pra comer... É pra comer com a mão mesmo. Não, não. Dá licença aqui. Faz assim, e pega os dois juntos. Não, claro que não. Pra pegar a casca e pegar o recheio. É claro que é. É bombom. Você não come com a colher. Você come assim com a boca. Pra quem é time salgado, tá sabendo demais, né? Não, mas... Tá sabendo demais, né? Não, mas isso aí são regras da vida, né? Posso começar? Não, né? Dá licença aqui. Olhei e gritei. Zero açúcar. Gente, muito gostoso, né? Muito gostoso, cara. A casca do chocolate é de chocolate bom. Você vê que é chocolate de qualidade. É, chocolate de qualidade. Não sei se é que é bom. Não, não sabemos. Não sei se é. Não sabe o escrito, não sabemos. E o brigadeiro também é assim. Gostoso, né? Pegando no detalhe aqui, ó. A gente vê que ele é bem cremosinho, né? Mas que ele ainda tem um aspecto arenozinho, sabe? Você achou? Que não dá muita diferença. Ele continua gostoso, sabe? Tá sentindo? Que ele é gostoso? Que ele é gostoso, cara. Ele é gostoso. Não, e realmente tem. Agora você sabe que é feito com produto de qualidade, porque realmente tá muito gostoso. Tá, tá gostoso. Não dá pra ser igual agora que estão vendendo aí leite condensado semi não sei o que. Semi... Não é? Tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado, porque também o leite condensado tá um preço que é quase um preço do Kalebo. 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 Vamos agora pros brigadeiros, que eu tô curioso. Voz do Alen, pode escolher qual sabor você quer. Ai, cara, eu acho que eu vou escolher esse daqui de Beirute-Chernobyl. Esse aqui é de Chernobyl? Não parece? Esse é de pistache. Ó, tem um pra cada um, esse aqui, hein? Ih, mas é grandão, hein? Olha o tamanho do brigadeiro. Cara, põe ele na balança pra gente ver, só um negócio. Não, ele deve ter o quê? Uns 35 gramas. Ó! Ei, menino! Isso é muito bom, gente. Voz do Alen, que não me dá oportunidade na cozinha, mas... A minha história mostra como eu também sou bom. Eu te dou oportunidade na cozinha, Felipe. A gente já gravou quatro Belezinhas na Cozinha. E isso tudo eu te dou na oportunidade. Me dá mais, eu quero gravar mais, eu quero mostrar o meu talento pro mundo. Mas ninguém gosta de Belezinha na Cozinha, Felipe, entenda! Hashtag, hashtag, quero Belezinha na Cozinha. Se você não conhece Belezinha na Cozinha, é... Vai continuar sem conhecer. Não! Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado. Conheça! É onde eu mostro todo o meu talento. Leite. Mais leite. Mais um pouquinho. Põe mais. Leite. Quando gruda, assim... Mais um pouquinho. Mais leite. Põe mais. Leite. Que diferente, né, amor? Que delícia, né, cara? Nossa, ele tem que ter vontade de sambar. Não é de alegria, vai no pagode, no pagode todo dia. Não é de um segundo contudo, só espalhando ousadia pelo mundo. Ele tem um amendoim por fora, né? É uma paçoquinha, né, cara? É, tipo isso, uma paçoca colocada assim. Nossa! Que sabor gostoso, hein? É gostoso, cara. E eu acho que eu nunca comi nada de pistache. Sorvete. Sorvete já. Não, eu acho que eu nunca comi sorvete de pistache. Eu lembro que a Donatella, da favorita, gostava muito. É o sorvete preferido dela. Só que aí eu uma vez fui e olhei que era verde. Aí eu já fui meio com um certo preconceito, né? De achar que tinha um gosto de chuchu ou de quiabo. Mas são coisas que você gosta. Não que eu não goste. É verdade. Mas no sorvete é diferente, entendeu? Entendi. Nossa, gente, eu vou dizer pra vocês que assim, ainda não experimentamos os outros, mas esse já é o meu preferido. Que delícia, né? Muito bom. Ó, agora a gente vai pro brigadeiro de milho verde, que assim, todos os outros brigadeiros, a descrição é só assim. Brigadeiro de pistache, brigadeiro de belga branco. Agora, o de milho verde, presta atenção. Até quem odeia milho... Até quem odeia milho ou coisas feitas com milho, costuma gostar muito do nosso brigadeiro de milho verde. Esqueça as experiências anteriores e dê uma chance pra este brigadeiro te surpreender. E se por acaso não gostar, pode comparecer a uma de nossas filiais que eu lhe dou outro em troca. Que, cara. Ou seja, estão apostando. Estão apostando. Quando você olha assim, ó, ele parece ser de paçoca. Parece, né? Sei lá, né? Parece ser meio que um beijinho que passou um pouquinho do ponto, né? Com forrado... Um caramelo, né? Uma camarada. Canela, não parece? Canela. Parece mesmo. Açúcar com canela. Mas tem canela. Tem? É, igual o curau. Eita, cara. Igual com a dica de milho. Eu falo que eu entendo muito de doce. Você e voz do além. Vou experimentar esse que só tem um. Eu experimento e te dou outra metade. Não, né, meu amor? Meu amor, pelo amor de Deus, né? Uma hora dessa. Eu vou começar. A cara que ele tá fazendo. Ele tá assim, ó. Desse jeito, olha. Nossa, por dentro ele é amarelo. Amarelo mesmo. Olha aqui como é diferente da parte de fora. Nossa. E o cheiro? Agora tem menos cheiro de canela e mais cheiro de canjica de milho. Não é verdade? Cara, só prova isso. Só prova. Nó, que trem gostoso. Não é bom? Pegaram aquele... Aquele... Pamonha? Pamonha. Pamonha e fizeram um brigadeiro de pamonha. Não, é pamonha. É canjica de milho. Aqui. Vem pedaço de milho. Vem cá pra você ver. Tá vendo aqui, ó? Isso é pedaço de milho. Olha lá, um pedacinho. Tá vendo? Isso é pedaço de milho de verdade. Meu Deus. E olha lá também, ó. O quê? A gaveta quebrada. Não, volta pra cá. Esquece as coisas ruins. Vem só com as coisas boas. Nossa, vou te dizer, hein? Esse daí tem conceito. Serviu conceito. É o tipo de doce que você come e para de morder e ele continua dentro da boca. É verdade. Não é? E a canelinha, não deu um tchanzinho? Deu. Deu um tchanzinho. Ficou lindo. Vamos agora pra esse de menta, que eu tô curioso porque aqui em cima é chocolate, ó. É, deu uma salpicada de chocolate. E ele tá aqui numa cor parecida com a Chihouque. Não tá? Lembra muito a Chihouque com chocolate por cima. Inclusive, o CGI desse brigadeiro tá melhor do que o da série. Para, cara. Que tristeza. Eu gosto da Chihouque. Não, o problema não é a Chihouque. Eu gosto dela. O problema foi a Disney que entregou aquele CGI no trailer, né? A voz do além. Ai, chorei. Olha as raspas de chocolate em volta, hein? Promete. Esse eu vou começar. Pode? Menino do céu, eu vou esperar você experimentar pra eu poder falar. Filipe, porque isso aqui tá com cara de pasta de dente com o gato, hein? Não. Aquela verde. Experimenta. Que gostosinho, cara. Sabe o que é de menta, mas não é menta, menta. É, mas sabe o que que é? Eu sei direitinho. Nossa. Eu vou ser cirúrgico agora. Eu vou ser cirúrgico. Sabe qual é o sabor? Hã? Sabe aquele pacotinho de bala verde de menta retangular que você comprava antigamente? Que vem pequenininhas pastilhinhas? Ah, eu acho que é quadradinha. É. É retângulo. Quadrado. Não, ele é mais retangular. Desse tamanzinho assim. Quadrado. Não. Retângulo, amor. Oval. Não. Ah, vai. É igualzinho o sabor, não é? É igualzinho. Parece que você chupou... Não, mas numa intensidade bem menor. Então, você chupou a bala. Quando você chupou a bala, depois não fica um pouco? Fica. Menor do que quando a bala tá? É. É essa intensidade. É, é isso daí. Gente, nossa, tem... Sabe quando você fala assim, ah, eu consegui. Exatamente. É esse o sabor, não é, amor? Foi. É esse o sabor. Não foi tanto assim, não, tá? Foi sim. Não foi tanto assim, não. Foi sim. Vem cá agora, que agora é a vez do branco belga. Ó, ele todo trabalhado nas raspas de chocolate branco. Sim, o Rafaela tá diferente. E assim, eles são cuidadosos, né? São. Com as coisas. Achei muito legal a embalagem, tudo direitinho. Achei bem legal. Tem um pra cada esse, então o seu. Ele tem tipo um caramelo ali em cima, você tá vendo? Nossa, uhum. Nossa, gente, eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio de belga, né? Chique, igual o Calebor. Nossa, que gostoso, né, amor? Você gostou desse? Eu gostei, cara. E você não gosta do chocolate branco, hein? Não, não gosto. Mas o... É porque é interessante que tudo que eles fazem é numa intensidade menor. O brigadeiro... A característica do que faz ser um brigadeiro ainda é maior do que o sabor, entendeu? Faz sentido isso? Você fala da textura ser mais... Não fez sentido. Quero dizer que todos eles não têm uma intensidade muito forte do negócio. O milho até tem. O milho tem. O de milho tem. É o que é mais presente. É, ele é mais presente. Mas o de menta não é tão menta. Esse chocolate branco, ele ainda não tem o gosto de chocolate branco pra mim, que é aquele que faz o... Na garganta, entendeu? Entendi o que você tá falando. Entendi. Ó, quando a gente olha aqui, gente, os preços foram o seguinte. O kit com seis bombons na caixa custou R$24,99. Mas eu vi que fora do aplicativo, eles têm um delivery próprio que custa R$21,00. Dá pra economizar R$4,00 e já faz um outro brigadeiro. E o grandão custou R$69,99 no aplicativo. Não achei ainda o delivery deles. A minha boca vai falando, vai enchendo d'água, porque eu deixei as minhas metades de tudo aqui. Qual que você mais gostou, Voz do Além? Cara, eu acho que o mais gostei foi desse branco. Desse chocolate branco no final. Ai, gente. O de milho tem muito conceito. Conceito demais. Olha. Mas esse branco aí pra mim... Ai, calica. Meu preferido é o de pistache. Agora, dia dos namorados chegando, já é uma opção de presente. Já, principalmente. A pessoa que gosta de doce, essa aqui é grandona, 500 gramas, não é verdade? É, o time doce vai ficar feliz, cara. Muito feliz. É isso, Voz do Além? É isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês, gente. Se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Valeu. Vamos lá, pra divisão, cara. Sobrou quatro pedaços. Então, a gente divide certinho. Três pra mim, um pra você. Você pode escolher o que você quer. Não. Desses quatro aí, dois são meus. Porque a gente pediu dois sabores com dois pedaços. Felipe, nada é teu aqui. É tudo material de trabalho. Ah, é? Cadê os caras nessa barriga, né? Sim. Isso é material de trabalho. Porque o material de trabalho é combustível. Entendeu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.